E a Camila, Flávio? Todos juntos A Camila ela comia pouco já E o Flávio, destruí-lo A Camila dava agonia de comer do lado dela Ela colocava uma colher de arroz da boca e ficava Quando vai engolir, a gente ia dar 3 garfadas e ela dava na primeira ainda A Camila, ela fica Eles são 30, são 30 Ela dava 50 Me roda Porque a gente já teria dado como 3 reais e ela dava na primeira Tá doido Né, Manoel? E o Flávio arregaçava Que saia, né? Eu dormia O Ságio come Quando eu era namorado Ságio, quando você namorava a Camila você comia pouco ou você comia bastante arregaçava? Eu nem comia, não é? Comia? Eu nunca comia vergonha um pouco Por que não? Vergonha Vergonha Só se chegava em casa